Alô minha gente, eu sou Mônica Sangalo, estou aqui pra convidar vocês a conhecerem o meu canal, o meu trabalho, estou no YouTube Mônica Sangalo. É muito fácil de achar, vão lá, me deem o prazer da sua visita. Eu quero muito vocês por lá, tá bom? Um beijo! Quero beijo, beijo, até perder o senso. Beijo, 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 todo meu tempo eu te desejo. Beijo, 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 sem parar pra respirar. Quando eu te beijo o tempo, para, 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 meu coração que fica louco, louco, louco. Então dispare um pouco de amor por você, meu rei. E é tanto amor que não dá pra explicar. Eu sempre vou, sempre vou, sempre vou, te amar.